LATIDUM 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 RELATIVO 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 CORREDOR 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 DILIGENTE 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 ESTOMAGUE 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 MENOR 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 nenhum 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 montante 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 fumaça 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 sujeito 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 latido relativo 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 corredor corredor diligente 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 estômago estômago menor menor nenhum 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 montante 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 fumaça 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 sujeito 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 preço 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 casal 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 trancar 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 cumprimentar 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 Coçar 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 Chuveiro 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 Névoa 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 Maravilha 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 Debicar 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 Preço Preço Casal Casal Trancar Trancar Cumprimentar 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 Internacional Coçar 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 Chuveiro 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 Névoa Névoa Maravilha Maravilha Tebicas Tebicas Chão 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 Índice 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 Educado 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 Romântico 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 Nomear 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 Repetir 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 Proteger 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 Fornecem 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 Reunir 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 Exercício 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 Chão 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 Índice 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 Romântico 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 Repetir Proteger Proteger Fornecem Fornecem Reunir Reunir Exercício Exercício Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Suceder 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 Militares 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 Morango 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 Anjo 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 Despertar 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 Maneira 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 Destruir-se 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 Palestra 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 Menção 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 Confiar em Confiar em Suceder Suceder Militares Militares Morango Morango Anjo Anjo Despertar Despertar Maneira Maneira Destruir-se Destruir-se Palestra 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 Menção Menção Permanecer 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 Apesar 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 Vela 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 Escriturário 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 Colina Colina Cadiz respeito Cadiz respeito Cadiz respeito Cadiz respeito Amargo 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 Aumentar 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 Tesouro 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 Permanecer 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 Apesar Apesar Vela 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 Escriturário Escriturário Colina Colina Me Deixa Que Lords Mesmo Apesar 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 Tesouro Em outro lugar Em outro lugar Planeta 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 Insistir 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 Unha 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 Capacidade 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 Borracha 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 Arma de fogo 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Mobília 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 Aconselhar 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 Vitória 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 Planeta Planeta Vitória 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 Capacidade Borracha Borracha Arma de fogo Arma de fogo Em voz alta Em voz alta Mobília Mobília Aconselhar Aconselhar Vitória Vitória Nervoso 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 Devo 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 Personalizadas 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 Algum lugar. Algum lugar. Continuar. 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 Tigela. 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 Fundo. 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 Pressa. 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 Vizinho. 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 Para ver-se. Para ver-se. Para ver-se. Para ver-se. Nervoso. 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 Devo. Devo. Personalizadas. Personalizadas. Algum lugar. Algum lugar. Continuar. Continuar. Tigela. Tigela. Fundo. Certo. Fundo. Fundo. Certo. 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 Tato. Certo. Perder-se. Preve. 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 Relaxar. 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 Comunidade. 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 Trilho. 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 Diretor. 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 Resposta. 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 Adulto. 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 Ilha. 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 Exportar. 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 Exportar Gosto 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 Breve Breve Relaxar Relaxar Comunidade Comunidade Trilho Trilho Diretor Diretor Resposta Resposta Adulto Adulto Ilha Exportar 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 Gosto Gosto Propriedade 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 Aplique 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 Abençoe Dinheiro 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 Cintura 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 Projeto 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 Sabedoria 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 Outro 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 Porto 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 Inventar 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 Propriedade Propriedade Aplique 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 Abençoe Abençoe Dinheiro Dinheiro Cintura 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 Projeto 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 Sabedoria Sabedoria Outro 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 Porto 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 Inventar 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 Lei 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 Presente 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 Guarda 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Compra 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 Divertires 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 Derramares 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 Forno 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 Especial Rabo 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 Lei Lei Presente 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 Guarda Guarda Lidar com Lidar com Lidar Com Com Lidar com Forno Especial Rabo Lembrar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Patrão 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 Reclamar 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 Alarme 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 Justa 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 Obedecer 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 Silêncio 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 Águia 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 Nação 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 Lembrar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Patrão 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 Reclamar 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 Alarme 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 Justa 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 Obedecer 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 Silêncio 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 Águia 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 Nação Nação Palácio 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 Lógico 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 Ampla 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 Lama 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 Crisir 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 Cura 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Impressionar 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 Concertar 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 Desejo 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 Palácio Palácio Lógico Lógico Ampla Ampla Lama Lama Corrigir Corrigir Cura 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Impressionar 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 Concertar 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 Desejo 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 Transporte 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 Pista Pista Vista 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 Marinha 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 Milhares Calor 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 Debaixo 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 Roubar 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 Truque 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 Aparecer 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 Ao longo. Transporte. Transporte. Vista. Vista. Marinha. Marinha. Melhores. Melhores. Calor. Calor. Debaixo. Debaixo. Roubar. Roubar. Truque. Truque. Aparecer. Aparecer. Ao longo. Ao longo. Cruz. 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 Araia. 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 Areia Sol e do Sol e do Sol e do Sol e do Escravo 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 Universidade 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 Estranho 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 Geral 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 Vazo 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 Pekoc 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 Pacote, cruz, cruz, areia, areia, sólido, sólido, escravo. Escravo, universidade, universidade, estranho, estranho, geral, geral. Vaso, vaso, lacuna, lacuna, pacote, pacote. Viver 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 Examinar Viver 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 Idiota. 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 Viver. Viver. Deveria. Deveria. Examinar. Examinar. Deverias. Deverias. Em vez de. Em vez de. Evitar. Evitar. Ângulo. Ângulo. Empresa. Empresa. Quadra. Quadra. Idiota. Idiota. Anunciar. 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 Morceria. 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 Especialmente. 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 Fechar. 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 Desperdício. Desperdício 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 Fábrica 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Seguro 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 Altamente 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 Aceitar 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 Anunciar Anunciar Morciaria Morciaria Especialmente Especialmente Fechar Fechar Desperdício Desperdício Fábrica 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 Sempre que Fábrica Aceitar Remédio 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 Grau 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 Pista 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 Poder 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 Escalar 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 Casamento 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 Causa 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 Sussurro 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 Machucar 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 Animado 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 Remédio Remédio Grau Grau Lista 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 Poder Poder Escalar Escalar Casamento Casamento Causa Causa Sussurro 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 Machucar Machucar Animado Animado Posada 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 Afeiçoado 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 Massivo 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 Companheiro 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 Com tudo Com tudo Com tudo Com tudo Juiz 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 Lidar 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 Empréstimo 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 Ferver 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Pousada Pousada Afeiçoado Afeiçoado Massivo Massivo Companheiro Companheiro Contudo Juiz Juiz Lidar Lidar Empréstimo Empréstimo Ferver Ferver Em vez Em vez Aço 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 Redação 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 Partida 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 Gerir 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 Vantagem 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 Providenciar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Informares 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 Previsão 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 Líquido 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 Aço Aço Redação Redação Partida 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 Gerir 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 Vantagem 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 Providenciar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Informares 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 Previsão 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 Líquido 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 POTS Pods POTS 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 Significar 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 Escorregar 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 Fronteira 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 Temperatura 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 Lixo 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 União 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 Adormecido 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 Montanha 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 Droga 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 Pots Pode Pode Significar 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 Escorregar Escorregar E Fronteira 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 E Fronteira Temperatura 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 Lixo 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 União União Adormecido Adormecido Montanha Montanha Troca Vergonha 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 Torção 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 Levantar 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 NETIV 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 TOS Tosso 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 Esforço 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 Superfície 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 Problema 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 Acreditam 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 Vergonha 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 Torção Torção Levantar 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 Nativo Nativo Tosso Tosso Esforço Esforço Rápido Rápido Superfície Superfície Problema Problema Acreditam Pelosos 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 Consiste 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 Dentro 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 Solteiro 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 Juventuze 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 Limora 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 Demora Admirar 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 Solto 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 Dicionário 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 Capaz 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 Piedosos Piedosos Consiste Consiste Dentro Dentro Solteiro Solteiro Juventude Juventude Demora Demora Admirar Admirar Solto 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 Dicionário Dicionário Capaz Capaz Seng 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 Grande 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 Defender 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 Resistente 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Apertar, 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 cega, cega, cega. Cega, pipa, 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 pipa. Apertar, apertar. Desafio. 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 Sangue. Grande. Grande. Defender. Defender. Resistente. Resistente. Desenho animado. Desenho animado. Apertar. Apertar. Segue. Segue. Pipa. Pipa. Hábito. Hábito. Desafio. Desafio. Real. 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 Acordado. 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 geração. Ac acordo. Acordo com a cabeça. Acordo com a cabeça. Acordo com a cabeça. Acordo com a cabeça. Abaixo Abaixo Evento 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 Pertencer 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 Poulo 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 Real Real Acordado Acordado Geração Geração Acene com a cabeça Acene com a cabeça Abaixo Abaixo Evento Evento Pertencer Pertencer Polo Polo Coisa Coisa Cebola Cebola Cronograma Cronograma C C C C Vivo 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 Bate-Papo 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 Taxa 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 A Floresta A Floresta A Floresta Doença 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 Embruso 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 Pouco 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 Depressivo 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 Cronograma C C C Vivo Vivo Bate-papo Bate-papo Taxa Taxa Floresta Floresta Doença Doença Embrulho Embrulho Pouco 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 Depressivo 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 Enquanto 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 Leve 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 Castelo 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 Emprestar 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 Registro 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 Efeito 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 Editar 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 Arrepender 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 Superior 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 Contra 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 Enquanto Enquanto Leve Castelo 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 Efeito 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 Editar Efeito Evitar Arrepender Arrepender Superiores Superiores Contra Contra Imagina 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 Deslizar 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 Focam 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 Possível 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 Coltar 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 Picante 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 Imposto 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 Selvagem 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 Deserto 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 Imagina Imagina Deslizar Deslizar Foco Foco Possível Possível Cultar Cultar Picante Imposto Imposto Preparar Selvagem Selvagem Deserto Deserto Limitar 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 Eletricum 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 Brilho 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 Reunçar 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 De acordo com De acordo com Ninho 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 Sotaque E futuro E futuro E futuro Amplo 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 Clima 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 Limitar Limitar Elétricum Elétricum Brilho Brilho Reunçar Reunçar De acordo com De acordo com Ninho Ninho Sotaque 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 Futuro Futuro Amplo 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 Clima 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 Função 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 Resolver 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 Amostra 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 Calma 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 Contato 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 Exato 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 Célula 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 Entra. 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 Péle. 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 Maçante. 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 Função. Função. Resolver. Resolver. Amostra. Amostra. Calma. Calma. Contato. 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 Exato. Exato. Célula. Célula. Entre. Entre. Pele. Pele. Maçante. Maçante. Carvão. 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 Bravo. 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 Bravo! Adicionar. 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 Exército. 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 Reduzir. 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 Fundição. 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 Comunicar. 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 Descobrir. 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 Descobrir Espaço 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 Ferramenta 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 Carvão Carvão Bravo Bravo Adicionar Adicionar Exército Exército Reduzir Reduzir Fundição Fundição Comunicar Comunicar Descobrir Descobrir Espaço Espaço Ferramenta Ferramenta Complexo 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 Importante 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 Violento 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 Objetivo 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 Prazer 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 Trigo 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 Dúzia 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 Músculo 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 Incentivar 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 Dor Dor Complexo Complexo Importante Importante Violento Violento Objetivo Objetivo Prazer Prazer Trigo Trigo Dúzia Dúzia Músculo Músculo Incentivar Incentivar Dor Extensão 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 Comércio 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 Reparar 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 Ponte 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 Estrutura Estrutura Forma Estrutura Forma 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 Preambular Estrangeiro Aluno Nota 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 Extensão Extensão Comércio Reparar Reparar Ponto Estrutura Estrutura Forma Forma Perambular Perambular Estrangeiro Estrangeiro Aluno 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 Nota Nota Trimestre 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 Costa 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 Surpresa 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 Existir 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 Oceano 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 Próprio 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Justo 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 Travesseiro 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 Certo 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 Trimestre 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 Costa Costa Surpresa 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 Existir 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 Oceano 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 Existir 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 Travesseiro Certo Certo Recioso 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 Luta 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 Fortuna 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 Aixo 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 Chateado Orgulhoso 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 Importa 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 Contrastes Falta 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Recioso Recioso Luta Luta Fortuna Fortuna Acho Acho Chateado Orgulhoso 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 Importam 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 Contrastes Contrastes Falta 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 Além disso Além disso Além disso Pó 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 Asibar 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 Principio Vários Retorna 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 Proveja 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 Enganar 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 Raramente 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 Produzir Proveja 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 Tarifa 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 Pó Pó Azidar 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 Princípio Princípio Vários Vários Retorna 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 RARAMENTE PRODUZIR PRODUZIR TARIFA TARIFA DOBRA 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 SITUAÇÃO 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 NETUREZA NETUREZA NATUREZA NATUREZA PESSAGEIRO 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 CLARO 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 romance 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 Intentar 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 Aguentar 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 Osso 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 Preguiçoso 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 Situação Natureza Natureza Pessageiro Pessageiro Claro Claro Romance 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 Intentar Intentar Aguentar 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 Osso 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 Preguiçoso 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 Mente 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 Ment Tímido 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 Torre 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 Seu 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 Medio 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 Plano 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 Pérez 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 Memória 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 herói 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 trabalhos 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 mente mente tímido tímido torre torre céu céu médio médio plano plano parece parece memória memória herói herói trabalhos trabalhos campo 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 seco 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 solgado 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 introduzir 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 Ataque 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 Língua 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 Colhaita 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 Poema 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 Un negocio Un negocio Un negocio Un negocio Un negocio Campo Campo Século Século Soldado Soldado Introduzir 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 Ataque Ataque Língua 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 Alma. Alma. Sofra. 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 História. 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 Combustível. 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 Conduzir. 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 Tempo. 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 Eutronix. 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 Criu. 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 Batalha. 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 difundido. Difundíu. 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 Rezão. 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 Razão, razão, sofre, sofre, história, história, combustível, 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 conduzir, conduzir, templo, templo, eutrónicos, eutrónicos, criou, criou, batalha, batalha, difundido, difundido, razão, 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 espero, 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 erro, 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 verdade, 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 instante, 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 lá, 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 diferente, 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 peso, 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 chorar, 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 alvorecer, 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 o suficiente, o suficiente, o suficiente, o suficiente, o suficiente, o suficiente, R Verdade Verdade Instante Instante Lá Lá Diferente Diferente Peso Peso Chorar Chorar Alvorecer Alvorecer O suficiente O suficiente Perfeito 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 Tivão 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 Tubarão 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 Graduado 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 Exceto 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 Útil 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 Pesá Peça 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 Bastante 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 Senhor 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 Dobrar 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 Prefeito Prefeito Ivão Ivão Tubarão Tubarão Graduado Exceto Exceto Útil Peça Peça Bastante Bastante Senhor Senhor Dobrar Dobrar Em 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 Solta 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 Relatório Relatório Morto 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 pressione 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 ordem 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 admite 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 pena 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 aposta 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 envergonhado 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 em em solta solta relatório relatório morto morto pressione 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 ordem ordem admitem admitem pena 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 aposta 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 envergonhado 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 arma 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 coragem 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 repolho 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 é citar-se excitar soma perdoar operar 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 antepassado antepassado ocorrer 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 arma arma coragem coragem repolho repolho excitar excitar soma soma perdoar perdoar operar 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 sr. 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 antepassado sr. 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 Borboleta 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 Cego 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 Buraco 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 Desaparecer 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 Ervilha 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 Farinha 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 A não ser que 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 Mordida 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 A figura A figura A figura A figura Assim sendo Assim sendo Assim sendo Borboleta Borboleta Cego Cego Buraco Buraco Desaparecer Desaparecer Ervilha Ervilha Farinha Farinha A não ser que A não ser que Mordida Mordida A figura A figura Assim sendo Assim sendo Entrar 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 Ponte 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 Amgrontage 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 Favor, favor, favor. Paciente, 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 paciente. Milhão. 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 Dificilmente. 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 Honra, 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 visão, visão, visão. Entrar, entrar, ponte, ponte, amedrontar, amedrontar, ninguém. Favor, favor, paciente. Paciente, milhão, milhão, dificilmente. Dificilmente, honra, honra, visão, visão, ácido, ácido. Cadeia, 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 cadeia. Convidado 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 Droga 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 Tecnologia 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 Desapontado 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 Palco 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 Experimentar 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 Local 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 Semente 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 Ácido Ácido Cadeia Cadeia Convidado 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 Desapontado Palco Palco Experimentar Experimentar Local Local Semente Semente Sério 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 Desastre 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 Sobrinha 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 Confundir 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 Mistério 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 A principal A principal A principal A principal Função 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 Alegria 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 Concha 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 Cossão 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 Confundir Confundir Mistério Mistério A principal A principal Função Função Alegria Alegria Concha Concha Cossão Cossão Mulher 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 Poluídos 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 Carregado 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 Experiência 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 Complicado 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 Provável 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 Tiro 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 Tratar Riqueza 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 Prata 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 Bombiar Bombiar Poluir-se Poluir-se Carregar Carregar Experiência Experiência Complicado Complicado Provável Provável Tiro Tiro Tratar Tratar Riqueza 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 Prata 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 Muito 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 Grampo 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 Amizade 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 Jornal 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 Concurso 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 Sombra 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 Prisão 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 Acontecer 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 Louco Aviante 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 Muito Grampo Grampo Amizade Amizade Jornal Jornal Concurso 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 Sombra Sombra Prisão Prisão Acontecer 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 Louco 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 Aviante 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Aldaia 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 Classificação 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 Todo 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 Todo. Educar. 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 Ladra-o. 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 Exemplo. 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 Variar. 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 Respeito. 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 Excelente. 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 Quadro. Armação. Quadro. Armação. Aldeia. Aldeia. Classificação. Classificação. Todo. Todo. Educar. Educar. Ladra-o. Ladra-o. Exemplo. Exemplo. Variar. Variar. Respeito. Respeito. Excelente. Excelente. Multiplicar. Multiplicar. Multiplicar Multiplicar Mastigaço 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 Inveja 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 Acima 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 Sessão 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 Isvisão 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 Negrau 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 Tertaruga 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 Sociedade Sociedade Orgulho 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 Multiplicar Mastigar Inveja Acima Sessão Sessão Exibição Exibição Negrau Negrau Tartaruga Tartaruga Sociedade Sociedade Orgulho Orgulho Possivelmente 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 Frase 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 Liberdade 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 Auxiliado Auxiliado Auxiliar Auxiliar Algodão 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 Aventura 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 Congelar 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 Tarefa 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 Valor 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 Carreira 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 Possivelmente Possivelmente Frase Frase Liberdade Liberdade Auxiliar Auxiliar Algodão 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 Aventura 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 Congelar 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 Tarefa Tarefa Valor Carreira Carreira Correira Corrida Adolescente 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 Remover 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 Ordenar 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 Fêmea 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 Masculino 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 Região 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 Tampa 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 Corrida 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 Adolescente 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 Padronizar Padronizar Maconha 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 Remover 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 Ordenar Ordenar Com Elias Em Portanto Descate Entesse Tampa Unidade 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 Bia Bia Pia Pia Disposto 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 Teto 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 Premium 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 Renda 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 Tal 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 Fisica 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 Autor 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 Pauzinho 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 Unidade Unidade Pia Pia Disposto 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 Teto 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 Premium Premium Renda Renda Tal 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 Fisica Tal 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 Pauzinho 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 Promessa Já Já Rota 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 Meio ambiente Força 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 Depender 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 Subir 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 Elogio 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 Ganhar 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 Custo Custo Promessa Promessa Já Já Rota Rota Meio ambiente Meio ambiente Força Força Depender Depender Subir Subir Elogio Elogio Ganhar Ganhar Voto 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 Transmissão 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 Inferno 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 Concentrado 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 Salto 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 Medo 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 Falhou 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 Comprimento 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 Curso 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 Diário 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 Voto Voto Transmissão Transmissão Inferno Inferno Concentrado Salto Salto Medo Medo Falhou Falhou Comprimento Comprimento Curso Curso Diário Olavo 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 Folha 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 Penir 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 Escavação Escavação Excavação 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 Antigo 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 Esfregar 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 Enterrar 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 Revista 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 Balanço 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 Público 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 Olavo Olavo Folha Folha Tenir Tenir Escavação Escavação Antigo Antigo Esfregar 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 Balanço. Público. Público. Perfeito. 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 Humor. 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 Nível. 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 Documento. 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 Marca 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 Espalhar 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 Linha 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 Lavandaria 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 Propósito 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 Nós 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 Perfeito Humor 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 Nível Nível Documento 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 Marca 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 Espalhar Espalhar Linha 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 Nós Média 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 Jurar 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 Pista 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 Batida 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 Eleger 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 Com 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 Lançar 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 Tribunal 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 Compartilha Compartilhas 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 Igual 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 Média Média Jurar Jurar Pista Pista Batida Batida Eleger Eleger Com 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 Lançar Lançar Tribunal Tribunal Compartilhar 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 Igual ір Éronave 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Guerra 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 Garganta 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 Independents Independents Independente Independente Período 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 Expressar 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 Diminuir 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 PREFERIRS 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 INTELIGENTE 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 AERONAVE AERONAVE MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO GUERRA GUERRA GARGANTE 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 INDEPENDENTE INDEPENDENTE PERÍODO PERÍODO Expressar Expressar Diminuir Diminuir Preferir Preferir Inteligente Perdão 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 Receber 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 Estúpido 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 Raiz 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 Mueva 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 Sobrinho 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 Difícil 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 Més Mês 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 Cliente 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 Semeante 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 Perdão Perdão Receber Receber Estúpido Estúpido Raiz Raiz Moeda Moeda Sobrinho Sobrinho Difícil Difícil Mês Mês Cliente Cliente Semente Semente Joalheria 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Realizar 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 Febre 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 《�生 sabants》 Cerila Cerimonia CERIMÔNIA URAR 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 ARCO 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 UNIFORME 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 CONSIDERAR 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 JOALHERIA JOALHERIA REFEIÇÃO REFEIÇÃO DUAS VEZES DUAS VEZES REALIZAR REALIZAR FEBRE FEBRE CERIMÔNIA 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 uniforme considerar considerar resultado 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 empregar 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 prática 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 escrit 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 manga culpado 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 filme 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 escopo 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 um 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 Universo Universo Resultado Resultado Empregar Empregar Prática Prática Segredo Segredo Manga Manga Culpado Culpado Filme Escopo Escopo Tender Tender Universo Universo Conquistar 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 Interesse 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Prazo 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 Compor 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 Perda 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 Diabo 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 Arrumado 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 Através 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 Ferro 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 Conquistar Conquistar Interesse Por pouco Por pouco Prazo Prazo Compor Compor Perda Perda Diabo Diabo Arrumado Arrumado Através Através Ferro Ferro Comprimido 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 Caridade 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 Sentido 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 Capitão 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 Molhado 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 Equilibrar 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 Ser, servir, 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 falso, falso, falso. Conjunto, diário, diário, diário. Comprimido, comprimido. Comprimido, caridade, caridade, sentido, 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 capitão, capitão, molhado. Molhado, equilibrar, equilibrar. Ser, servir, 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 falso, falso. Conjunto, conjunto, diário, diário. Selecionar, 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 selecionar. Academia. 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 Fresco. 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 Vale. 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 Ansioso. Ocioso 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 Acidente 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 Consultorium 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 Circa 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 Conversação 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 Liberar 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 Selecionar Selecionar Academia Academia Fresco Fresco Val 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 Oscioso Oscioso Acidente Acidente Consultório Consultório Circa Circa Conversação Conversação Liberar 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 Gesto 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 Imenso 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 Tentativa 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 Queimar 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 Sem 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 Elementar 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 Provar 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 Colar 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 Honesto 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 Desenvolve 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 Gesto 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 Imenso Imenso Tentativa Tentativa Queimar 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 Sem 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 Elementar 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 Provar 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 Desenvolve Capítulo 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 Viagem 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 Solo 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 Curioso 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 Fluxo 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 Conte 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 conta conta Bahia 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 Envolver-se 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 Capítulo Viagem Viagem Solo Solo Curioso Curioso Fluxo Fluxo Conter Conter Conta Conta Bahia Bahia Envolver 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 Piloto Piloto Salve 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 Sibonete 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 Compar Comparar 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 Cotevelo 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 Formato 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 Grosso 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 Agulha 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 Asa 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 Salve 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 Comparar Dívida 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 Cotevelo Cotevelo Formato 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 Grosso 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 Agulha 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 Asa 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 Exigem 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 Tempestade 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 Reforma 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 Ativo 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 Charme 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 Funcionários 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 Alvo Carpinteiro 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 Grosseiro 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 Cru 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 Exigem Tempestade Tempestade Reforma Reforma Ativo Ativo Charme 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 Funcionários Funcionários Alvo Alvo Carpinteiro 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 Com um ouro, com um ouro, com um ouro, ainda, 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 ainda. Hospedeiro Golpe 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 Recuperar 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 Inundar 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 O O O O O Tradição 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 casar 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 com um ouro com um ouro ainda ainda hospedeiro hospedeiro golpe golpe recuperar 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 inundar 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 humano humano ou ou tradição tradição casar 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 aviso prévio aviso prévio aviso prévio aviso prévio aviso prévio aviso prévio Voz Caminho 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 Discutir 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 Dramo 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 Suave 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 Aceita 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 Cunitas 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 Gramática 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 Descreveres 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 Avise prévio Avise prévio Voz Voz Caminho Caminho Discutir Discutir Ramo Ramo Suave Suave Aceita Aceita Conectar 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 Gramática Gramática Descreveres 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 Rastrear 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 Que vale a pena? 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 Entrada 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 Oficial 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 Vásico 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 Pumão 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 Secretário 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 Querida 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 Atrás 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 Frente 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 Rastrear Rastrear Que vale a pena Que vale a pena Entrada Entrada Oficial 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 Querida Querida Atrás Atrás Frente Frente Inferior 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 Trovão 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 Ansioso 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 Facto 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 Competir 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 greve inseto 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 vista 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 opinião 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 sincero 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 inferior 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 trovão 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 ansioso ansioso facto 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 competir competir greve greve inseto 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 vista vista opinião 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 Decidir Gritar 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 Multidão 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 Advertir 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 Terrível 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 Fio 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 Junte-se 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 Necessário Cidadão 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 Guaxe 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 Decidir Decidir Gritar 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 Terrível Fio Fio Junte-se Junte-se Necessário Necessário Cidadão Cidadão Guax Guax Verbeiro 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 Dúvida 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 Aria 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 Chefe 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 Covenient 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 Junior Junior Júnior Júnior Pálivo 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 Solitário Verbeiro Verbeiro Dúvida Dúvida Área Área Chefe Chefe Médico Médico Conveniente Conveniente Júnior Júnior Pálido 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 Pelação 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 Solitário Solitário Elemento 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 Respiração, 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 perigo, perigo, perigo. Perigo, de repente, de repente, de repente, de repente, junção, junção, junção. Junção, mentira, mentira. 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 Explicar. 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 Cansado. 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 Imagem. 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 Importar. 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 elemento elemento respiração respiração perigo perigo de repente junção junção mentira mentira explicar explicar cansado cansado imagem imagem importar importar exame 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 completo 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 dividir 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 permitires 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 mensagem 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 Departamento 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 Cultura 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 Contratar 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 Convite 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 Talento 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 Exame 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 Completo Completo Dividir 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 Permitir 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 Mensagem Mensagem Departamento 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 Convite Talento Talento Paz 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 Horror 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 Comparecer 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 Cancelar 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 Voars 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 Carteira 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 Salário 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 Personagem 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 Simples 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 Momento 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 Paz Paz Horror Horror Error, comparecer, comparecer, cancelar, cancelar, voar, voar, cartera Carteira, carteira, salário, salário, personagem, personagem Simples Simples Momento Momento Gigante 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 Lurido Lurido Dorido Dorido Altura 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 Habilidade 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 Guia 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 Pol 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 Nay 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 Cerebro 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 Derrota 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 Além 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 Gigante Gigante Dourido Dourido Altura Altura Habilidade Habilidade Guia Guia Pol 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 Nem Nem Cerebro Cerebro Ganho Derrota 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 Além Além Ganho 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 Surdo 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 Ete 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 Tor 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 Superar 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 Confortável 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 De fato De fato De fato De fato Tendência 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 Andorinha 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 Comum 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 Ganho Ganho Surdo Surdo Até Até Tor Tor Superar Confortável Confortável De fato De fato Tendência Tendência Andorinha Andorinha Comum Comum Campanha 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 Oferta 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 Crescer 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 durante 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 movimento 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 Culpa 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 Acertar 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 Relação 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 Março 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 Costumeiro 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 Campanha Campanha Oferta Oferta Crescer Crescer Durante Durante Movimento Movimento Culpa Culpa Acertar 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 Relação Relação Março Março Costumeiro Costumeiro Boa Acertar Acertar Acertar